Motor novo, genuíno, completo. Gente, eu estou falando de um motor zero bala. Além de vir com esse volante novo, bobina, sensor de fase, filtro de óleo, kit de correia dentada montadinho e perfeitamente sincronizado. Já vem com a numeração gravada. Este é um motor 1.4 Fire da Fiat, mas tem também motores VHC GM e motores 1.6 Volkswagen. E o preço? Preço na casa dos 6 mil reais. Deixe seu like e mais informações na descrição do vídeo.